E aí galera, saída do JK aqui, olha a imensidão que é isso aqui ó, 9 né, gasolina aqui tá 6 e 09, quem quiser abastecer por aqui dá pra fazer também, imposto é BR, eu até poderia ter dado uma esticada e deixado pra abastecer aqui, mas eu também botei só um pouco de combustível lá, vamos dar uma puxada aqui até o bisnal, o pamonharia logo ali, mas em cima vamos dar uma parada lá, dependendo, talvez a gente compre umas pamonhas, vamos ver aí, não sei se vou comprar não, depende do que a gente encontra lá. Esse trecho daqui até formosa é chato mesmo, é o trecho mais sensual da viagem é esse aqui, mas não tem como pular ele, a gente precisa passar né, então vamos lá, agora são 3 e 12, 15 e 12, Trânsito ainda tá bom, pega uns pedaços ali meio tumultuados lá atrás, mas deu pra fluir bem né, então é isso, era só pra registrar o início da subida da serra ali, devidamente registrado né, então vamos tocando aí, valeu!